Já pensou se todos os seus antigos clientes te ajudassem a conquistar mais clientes? Hoje eu vou te mostrar uma nova técnica que vai permitir com que o seu cliente te ajude a conquistar mais clientes e olha, é mais fácil do que você possa imaginar. Mas para você não se esquecer, deixa eu te lembrar aqui ó, se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo de hoje e assim você vai fazer com que o YouTube te mostre e você não perca os nossos próximos vídeos desta série para ajudar você a aumentar a quantidade de clientes, bacana? Eu me chamo Everton Moraes e quero falar para você dessa técnica que tem o nome de Prova Social e no final do vídeo eu vou deixar você fazer o download gratuito dessa técnica para ter na sua mão a qualquer momento, bacana? Ela pode aumentar em até 60% a possibilidade de fechamento dos seus próximos orçamentos e você precisa somente de 5 minutos para isso você vai precisar de quem? Do seu celular, tá bom? Deixa eu te explicar exatamente o que você deve fazer ó, para que você entenda porque isso funciona tão bem, você precisa entender exatamente o que é essa tal Prova Social. Prova Social na verdade é quando o seu cliente está falando bem do seu serviço, isso é uma estratégia de marketing, vamos dizer assim, muito usada e usada há décadas e funciona incrivelmente bem, tá? Sabe quando você assiste um comercial de pasta de dentes, por exemplo, e tem aquele cliente com os dentes brilhando, né, feliz da vida, ou senão quando você vai comprar uma televisão e o vendedor fala assim para você, olha, essa TV aqui, essa televisão está sendo o recorde de vendas aqui na loja, todo mundo está adorando essa TV, ou senão quando você vê um dos vídeos de depoimentos de um dos nossos mais de 8 mil alunos aqui da sala da eletrica, é isso mesmo, nós usamos essa estratégia, essa estratégia funciona muito e agora você também poderá usufruir dela, beleza? Eu só ensino o que eu sei que funciona e o que eu já testei, ok? Então vamos lá. Sabe este celular que está provavelmente na palma da sua mão? Ele é uma arma para você, você com certeza possui o número dos últimos clientes que você teve, correto? Provavelmente eles usam o WhatsApp, você vai fazer o seguinte, pega o seu celular e envia um áudio para esse seu cliente, ah, e tem que ser um áudio para que seu cliente responda em áudio também, beleza? Tem que ser em áudio. Vamos considerar que você acabou de fazer, por exemplo, uma instalação eletrica de dois cômodos de uma residência simples lá, tá? Aí você vai fazer mais ou menos isso, assim ó. Olá cliente, tudo bem? Aqui é o eletricista, eu estou entrando em contato primeiro para agradecer por confiar no meu trabalho na semana passada e também para saber como está a instalação eletrica dos dois cômodos que nós fizemos aí juntos. Olha, para mim é muito importante saber se está tudo certo. A instalação eletrica é uma das partes mais importantes de uma residência. Esta, ela está diretamente ligada aí ó, com a segurança e o consumo de energia. Por isso, em meus trabalhos eu sempre foco nesses dois aspectos. E é importante para mim também saber o que você realmente achou ali do meu trabalho e se você indicaria o meu serviço também, ok? Você poderia responder esse meu áudio falando o que você achou deste meu serviço? E se você indicaria esse meu serviço para alguém? Posso contar com você? Você fala desse jeito com ele. Claro, não precisa ser tão formal. Mas gente, daqui a pouco você vai fazer o download de um texto específico para ele, tá bom? Depois que você envia esse áudio para o seu cliente, ele vai responder praticamente na mesma hora. E veja que você pediu para ele responder o seu áudio. Você não precisou pedir na verdade que ele respondesse em áudio, mas é 90% de chance que ele responda em áudio também. Agora vem o segundo passo e mais importante, beleza? Vamos lá. Você vai salvar esse áudio e também vai deixar salvo a conversa desse seu cliente. Na próxima vez que você for chamado para fazer um novo orçamento, durante a conversa com o seu futuro cliente, você vai falar para ele. Olha só, acabei de lembrar aqui que eu fiz um serviço exatamente como esse que você está me pedindo. Tem um outro cliente aqui. É bom você dar um nome para o outro cliente, falar o nome do outro cliente. Dá uma olhada no áudio que ele me enviou aqui. Daí você dá um play no áudio para ele ouvir. E BOOM! Ele foi impactado com essa técnica da prova social. Perceba que o que eu estou falando para você fazer é falar para o seu cliente falar de você. Ou seja, você não está mentindo, simplesmente potencializando o que chamamos de boca a boca. Beleza? E uma dica de ouro agora é, nunca invente clientes, ok? Nunca mesmo, sabe por que? Você não tem o direito de enganar ninguém. E outra, você pode até mesmo passar o contato do seu antigo cliente para esse seu cliente, esse novo cliente, bacana? Para que ele mesmo possa comprovar ali o áudio caso ele queira, obviamente, tá? Agora um desafio para você aqui, você está no celular aí, sim né? Beleza? Faça isso, mande agora, agora um áudio para o seu cliente. Isso, faça isso agora e veja o que vai acontecer. Depois você deixa aqui nos comentários o que aconteceu. Ah, e eu estruturei essa técnica da prova social em um documento para você baixar gratuitamente agora, tá bom? Você pode fazer o download no link aqui na descrição do nosso vídeo. Lá eu explico passo a passo como você vai fazer e mandarei para você um modelo de áudio para que você possa aumentar ainda mais os seus resultados. Bora lá? Desafio lançado, faça o seu download agora e comece a maratona de aumento de conversão de orçamentos aprovados. Tá legal? Um forte abraço e eu espero aqui embaixo nos comentários o resultado da sua experiência aí mandando áudio para o seu cliente. Até mais! Tchau! 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 Tchau!